Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista e a pauta de hoje será o Setembro Amarelo, que trata da questão da prevenção ao suicídio. E para termos mais informações sobre o Setembro Amarelo, sobre o trabalho desenvolvido pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, entre outras questões, vamos conversar com o Jorge Brandão, que é o presidente do CVV aqui em Santa Maria, o representante da entidade aqui em Santa Maria. Jorge, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço em nome do CVV essa oportunidade, Matheus, porque é muito importante nós falarmos sobre prevenção do suicídio. E ontem, dia 10, foi o dia mundial da prevenção do suicídio. Então, durante todo o mês de setembro, especialmente no Brasil, se desenvolvem atividades de valorização da vida, de prevenção do suicídio. E essas oportunidades são muito preciosas para nós, para a gente poder colocar esse tema que ainda é tabu e falar que realmente é possível fazer prevenção através da informação. Eu queria que o senhor, claro, muitas pessoas lhe conhecem, mas eu queria que o senhor se apresentasse a depraxa aqui do nosso programa, pedir que o entrevistado se apresente para o telespectador, a telespectadora conhecer um pouco mais. Quem é o Jorge Brandão? Bom, eu sou um dos fundadores do CVV Santa Maria, que está completando 15 anos. Sou também responsável, sou portavoz, responsável também, um dos responsáveis pela comunicação e principalmente sou voluntário. O CVV Santa Maria está completando 15 anos, agora no mês de outubro, de atividades aqui em Santa Maria. E nós somos hoje em torno de 45 voluntários que atuam aqui em Santa Maria, tanto através do telefone 188, como também no CVV Comunidade, com visitas à comunidade, às escolas. Então o CVV faz um trabalho, quando tem essa oportunidade, de valorização da vida e prevenção do suicídio. Pois é, eu escolhi lhe perguntar, mas antes eu queria só saber de uma coisa. É correto dizer que o seu cargo é de presidente ou tem uma outra nomenclatura só para a gente? Tem, tem uma outra nomenclatura. Eu sou fundador, sou porta-voz, mas existe um coordenador, que hoje é uma coordenadora, ele é um cargo que muda a cada dois anos. Então a gente faz como se fosse um rodízio nesse cargo. Então tem, são funções, mas o mais importante é que todos nós somos voluntários. Sim, então eu acho que o correto, só para a gente corrigir, o senhor é porta-voz do fundador e porta-voz do CVV, não presidente, só para fazer essa correção para o telespectador e telespectadora que nós acompanham. Pois eu ia lhe perguntar, como é que é esse trabalho do CVV? Por exemplo, no atendimento do 188, uma pessoa liga lá, enfim, desmotivada da vida, com algum nível de ansiedade, de depressão, enfim, estou fazendo um cenário hipotético. Como é que atuam os voluntários do CVV? Bom, todos os voluntários do CVV recebem um treinamento para esse atendimento. Nós temos um, nós chamamos de PSV, Plano de Seleção de Voluntários, que é um curso de 40 horas, onde a gente aprende, principalmente a escuta empática, a conversar, a atender as pessoas que nos procuram com respeito, sem preconceito, com acolhimento. Então, nesse momento que a pessoa liga para o CVV, e as ligações são de diversos motivos, as pessoas ligam porque estão solitárias, ligam para poder desabafar, ligam até às vezes para contar algo bom que aconteceu com eles, que não tem com quem conversar. Então, agora a ligação prioritária, claro que a gente dá uma atenção muito especial mesmo, essa é quando a pessoa já liga, dizendo, olha, eu estou conversando com você, já tomei uma decisão aqui e tal. Então, nesse momento, a gente tem que usar de todo o conhecimento, toda a sensibilidade, para conversar com a pessoa, porque a gente sabe que hoje o Google dá todas as respostas, mas só vai realmente fazer acolhimento uma outra pessoa. Então, nesse momento, a gente diz que nós somos os amigos certos das horas incertas. Então, a gente procura conversar, procura fazer com que a pessoa desabafe, fale sobre os seus sentimentos, dentro do que ela desejar falar, conscientizando ela que tudo que nós falamos é sigiloso. No CVV, o sigilo é absoluto, é um dos pilares do CVV. Então, nesse diálogo, nessa escuta, a gente vai, vamos dizer assim, descomprimindo essa tensão. A gente procura fazer esse apoio emocional, que é isso que o CVV faz, que é diferente de um trabalho profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas, como nós estamos presentes 24 horas, então, a qualquer momento, a pessoa pode nos ligar e vai encontrar um voluntário ou uma voluntária preparada para esse diálogo. Então, vou citar um, por exemplo, às vezes a pessoa conversa com a gente durante duas, três horas, e no final ela nos diz assim, olha, foi muito bom a gente conversar, eu quero te agradecer os conselhos que tu me deu, quando, na verdade, o CVV não dá conselhos. Acontece que quando tu consegue alguém que te acolha, que te escute, que tu te sinta realmente envolvido, abraçado por essa pessoa, e que tu coloca para fora o que tu está sentindo, tu consegue reorganizar os teus pensamentos. Tu consegue ver o que tem dentro de ti, e tu consegue ver por novos ângulos. Porque, às vezes, tu está com uma ideia fixa, deu uma ideia fixa, vamos dizer, só tem essa solução, só tem esse caminho. E quando tu consegue ser acolhido e conversar, isso muda. E é importante dizer, Matheus, que todos nós podemos fazer isso, todos nós. A sociedade hoje vive um mundo muito virtual, e as pessoas têm conversado pouco. Então, o nosso fundador sempre dizia que nós vivemos numa sociedade de surdos, então as pessoas não têm tempo. Então, ter tempo para alguém é muito importante. Isso é um dos objetivos do Setembro Amarelo também. Nós vamos chegar nesse ponto. Eu queria saber também como é que é o trabalho feito nas comunidades, nas escolas, por exemplo. É um trabalho também de explicar como funciona o CVV, também trabalhar o suicídio. Como é que é esse trabalho comunitário que a entidade faz? Nas escolas, o trabalho é feito normalmente com os professores, com a direção da escola. A gente conversa, eles passam casos que estão acontecendo, as dificuldades da escola. A gente procura ouvir também esses professores, que são sobrecarregados com demandas, com atenção muito grande do dia a dia. Aí nós temos também o Cine Cerque, que são pequenos filmes que a gente passa e depois faz um debate, filmes que sempre têm um sentido, um significado. Então, temos diálogo, as pessoas podem conversar, podem desabafar. Isso é muito importante, esse olho no olho estarmos juntos com a comunidade. Sempre que nós somos chamados, convidados, existe um departamento do CVV, que é o CVV Comunidade, que faz esse trabalho. O senhor falou que é um dos fundadores da entidade. Há quanto tempo existe o CVV aqui em Santa Maria? Há quanto tempo o senhor desempenha esse trabalho voluntário? Aqui em Santa Maria, agora, em outubro, são 15 anos. 15 anos sem interrupção que eu trabalho no CVV. No Brasil, vai fazer 63 anos agora, também sem interrupção. O CVV é uma das ONG, uma organização não governamental mais antigas do Brasil, junto com a PAI e a A. São as três organizações que existem no Brasil mais antigas, sendo que o CVV, completando 63 anos, sem interrupção, é considerada a mais antiga. Sim. Como é que é o setembro amarelo? As pessoas, muitas vezes, podem se confundir de alguma forma, porque, há algum tempo, a gente vem denominando, dando cores aos meses para designar algumas atividades. Grí, que o senhor é para designar algumas atividades, algumas ações que devem ser feitas com relação a algumas temáticas. Com relação ao setembro amarelo, qual é a proposta, qual é a intenção do setembro amarelo? Bom, o setembro amarelo, a proposta do setembro amarelo é trazer luz. Já a cor amarela vem dessa temática, de trazer luz para um tema que é tabu, que quase não se fala, porque existe realmente uma orientação de não se falar, mas a orientação para não falar casos. A pessoa se suicidou, usou tal método, era uma pessoa muito legal. Isso não agrega. O que nós procuramos fazer, e o objetivo do setembro amarelo, é falar sobre a prevenção do suicídio. Isso que é importante. Porque como é que nós sabemos hoje, por exemplo, como se previne a dengue? Nós sabemos como se previne a dengue com a água parada, controle. Como é que nós tivemos isso? Através de informação, através de educação, através do trabalho de divulgação, do trabalho maravilhoso que a imprensa também faz, e assim também o suicídio. Então, o setembro amarelo vem trazer luz a essa temática, dizendo que sim, não todos, é claro, mas muitos casos podem ser prevenidos. E como podem ser prevenidos? Através da atenção que nós podemos dar uns aos outros. Então, essa atenção é muito importante para a gente perceber quem está próximo de nós, perceber que aquela pessoa, por exemplo, está em conflito consigo mesmo, com a vida. E nós temos técnicas, vamos dizer assim, simples, que podem auxiliar muito nesse trabalho. Pois é, então já vou aproveitar e dar sequência a esse tema. Vou lhe emendar uma outra pergunta. Como uma pessoa que, de repente, não tem os cursos que os voluntários do CVV têm, uma pessoa, enfim, comum, sem esse conhecimento técnico, percebeu que um colega, que um familiar, que um amigo ou uma amiga está meio destabilizado, está deprimido, está pensando, digamos assim, em bobagem. Como é que ele deve atuar para ajudar essa pessoa, para, de repente, reverter e conseguir que essa pessoa não cometa um suicídio? Como deve ser essa atuação? Isso, é muito importante, Matheus, muito importante isso, porque, às vezes, na tentativa de ajudar, a gente até pode piorar a situação. Então, o que nós podemos fazer dentro dos nossos lares, ambiente de trabalho, primeiramente dizer, olha, tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Estou observando que você está diferente. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Olha, você é muito importante para mim. Vamos conversar? Eu tenho o tempo que você precisar para a gente conversar. Então, isso faz com que a pessoa... Estou dizendo umas palavras que podem ser usadas de uma forma diferente, não como palavras decoradas, mas se demonstrar interessado pela dor do outro, interessado por estar ao lado de alguém. Então, uma mão no ombro, dizendo, olha, conta comigo, eu me preocupo contigo. Isso pode realmente abrir, começar a abrir portas para a pessoa desabafar, porque ela se sente naquele momento, vamos dizer, se isola, se isola, sente-se, às vezes, como se fosse abandonada. Então, isso realmente pode mudar. É importante que isso seja de uma forma sincera e que a pessoa tenha, sinta que realmente tem alguém preocupado com ela. O senhor, durante o início da nossa entrevista, falava na questão do diálogo, de uma sociedade que não dialoga, que não se escuta. O suicídio não é um fenômeno de agora, é um fenômeno que existe há bastante tempo. Mas a questão, assim, do avanço tecnológico, dessa nossa sociedade, cada vez menos empática, mais violenta, mais egoísta, mais digital, isso, de certa forma, asseverou os casos de suicídio, aumentou os casos de suicídio no Brasil e no mundo? O CVV tem esses dados? Aumentou, sim. Porque as relações virtuais, elas são muito rasas. E o mundo virtual não é um mundo real. Se nós formos abrir as redes sociais, parece que todo mundo é feliz, parece que todo mundo está radiante de felicidade. Então, isso acaba deixando os diálogos muito rasos, muito limitados. Então, as pessoas estão conversando pouco entre si, estão usando muito as redes sociais, os meios digitais, e isso prejudica. Isso prejudica a comunicação. Então, existem várias pesquisas científicas que provam que a importância das relações, das relações verdadeiras, do olho no olho, das amizades, dos grupos que fazem algum tipo de trabalho também, voluntários, sei lá. Então, essas pesquisas, até a Universidade de Harvard está com uma pesquisa que já faz 80 anos, que ela começou a tentar entender o que faz com que as pessoas sejam mais felizes. e a conclusão chegou que, em primeiro lugar, estão as relações, as relações reais. Então, isso é um dos pilares da saúde mental, essas relações. Hoje, tem crescido, principalmente depois da pandemia, aumentou o número de suicídios e de tentativas de suicídio. Se nós formos um dado importante para ter uma ideia do que é realmente o suicídio no mundo, se nós somarmos todas as guerras que existem no mundo, todos os conflitos, todas as mortes, elas ainda são bem menores do que as mortes por suicídio. Hoje, está entre terceira causa de morte entre jovens, entre 12 e 30 anos. Então, ela realmente é preocupante. Isso é uma epidemia, muitas vezes, silenciosa. Mas, a gente tem conhecimento quando tem algum conhecido, alguém próximo que comete suicídio, a gente fica realmente pensativo. O que essa sociedade está construindo de valores? Será que esses temos objetivos? Nós temos sonhos? Isso é muito importante para que a sensação do vazio existencial que existe diminua. O senhor falou que é a terceira maior causa de mortes entre pré-adolescentes, adolescentes, jovens, numa faixa etária de 12 e 30 anos. Santa Maria, Rio Grande do Sul e Brasil, pegando essas três esferas, esfera municipal, estadual e federal. Existe uma faixa etária, existe um perfil dessa pessoa do suicídio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e no Brasil, da pessoa, pelo menos, que tenta cometer o suicídio? Bom, é bem difícil nós colocarmos assim, enquadrarmos assim, dizer, não, eu tenho um padrão de suicídio. Isso porque todos os especialistas, os suicidólogos, que são aqueles que estudam, estudam sobre a temática da prevenção do suicídio, os psiquiatras, psicólogos, são unânimes em afirmar que o suicídio é multifatorial, ou seja, tem vários fatores. Agora, tem sim alguns agravantes, muitas vezes, que quando somados, eles podem predispor, por exemplo, entre jovens, a questão sexual, do homossexualismo, isso faz com que haja, hoje, o risco de suicídio entre jovens que têm essa característica é quase cinco vezes maior. jovens que têm dificuldade de diálogo com os pais, jovens que têm dificuldade de ter um objetivo na vida, um sonho, pessoas, por exemplo, muito rígidas, inflexíveis, que têm dificuldade de se flexibilizar diante das situações. Então, pessoas que trabalham em vários setores, às vezes, sob muita pressão, então, existe um nível de suicídio alto também na medicina, existe nas Forças Armadas, então, isso é muito amplo, mas sempre que se tem algumas características que podem realmente influenciar a dependência química, a dependência química está muito ligada também à questão do suicídio, porque, sobre a influência do álcool, ou drogas, tudo fica, vamos dizer assim, mais fácil de se fazer. Então, existem muitas características que algumas que eu citei aqui, mas não para tipificar exatamente, ah, tu tem potencial suicida, mas a gente tem que prestar atenção à solidão, ao isolamento, pessoas que são muito solitárias. Pois é, eu ia perguntar, sim, o senhor, de certa forma, já um pouco respondeu, mas eu acho que vale a pena ainda perguntar. Nós perguntamos como uma pessoa pode ajudar, uma pessoa que está passando por essa situação, como a gente pode ajudar enquanto sociedade. e que pistas esse potencial suicida ele dá para a gente ficar ligado, ó, opa, acendeu o sinal de alerta. Exatamente, importante essa tua colocação, pergunta também, sobre que existe realmente alguns sinais, muitas vezes, não sempre, porque o ser humano tem essa capacidade de, vamos dizer assim, de disfarçar sentimentos, mas muitas vezes esses sinais são dados, como, por exemplo, frases soltas assim no meio de uma conversa, tipo, se eu não estivesse aqui seria melhor para vocês, eu me sinto um peso, o meu caso não tem solução, não tem saída, eu acho que o meu problema realmente não tem como resolver, eu gostaria de sumir, de desaparecer, a falta de cuidado até com aparência, o isolamento, a falta de diálogo, tudo isso são sinais, são sinais que a pessoa muda o comportamento, muda de atitude, era uma pessoa extrovertida, de repente ela ficou calada, então são sinais que são dados em nós, na nossa correria, do dia a dia, a gente às vezes, muitas vezes, não percebe. Presta atenção, o senhor falou numa faixa etária que me chamou a atenção de 12 a 30 anos, e também na questão desse mundo corrido que nós vivemos, e com ainda o agravante do ponto de vista negativo, não que a tecnologia seja só negativo, ela tem as suas questões positivas, mas também no uso exagerado ela pode gerar uma, gerar comportamentos e questões negativas para os seres humanos. Como, que orientação o CVV dá, por exemplo, para pré-adolescentes de 12 a 15 anos e para as pessoas em gerais com relação ao uso da tecnologia, está toda hora no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, enfim. Bom, o celular tem um dispositivo que dá para a gente ver quanto tempo a gente fica nas telas, isso quando a gente olha a gente mesmo se surpreende, mas será que eu fiquei tanto tempo assim e é hoje é algo que ocorre muito, então é importante principalmente para os adolescentes, crianças e adolescentes que estão na fase de formação de ter limites, dos pais colocarem dentro do próprio aparelho que tem uma possibilidade de colocar ali limites de tela, então esse limite tem que ser respeitado e impor limites dentro da família, da sociedade é muito importante porque hoje os adolescentes e os jovens acham muitas vezes quando não tem limites eles acabam achando que tudo pode e quando entra na parte real, na vida real há um choque de realidade, porque nas telas você pode tudo, você pode ser um super-herói, você pode fantasiar muitas coisas, você pode te iludir com o que está na tela, mas na vida real é diferente e a sociedade, a família é um laboratório, então pequenas frustrações precisam acontecer com esses limites, porque quem ama coloca limites e os pais sobrecarregados também às vezes não percebem que isso está acontecendo, então é importante que hoje também as escolas estão fazendo essa proibição do uso do celular dentro das escolas, isso é muito importante, não que o celular, como tu disse, não é que a tecnologia seja bandida, mas se nós não soubermos, tudo que a gente não usar bem pode vir contra nós, então não é só a questão da tecnologia, mas isso também é uma fuga muitas vezes, da falta de valores, da falta de princípios, da falta de ter um sonho, isso é muito importante. E para as pessoas adultas, por exemplo, também procurar maneirar, procurar ter um horário para utilizar, não utilizar de forma indiscriminada? É, porque isso causa um certo isolamento, quando tu começa a ficar só com as telas nas redes sociais, tu acaba te isolando e não tendo oportunidades de contatos reais, então é claro que o celular tem um papel, a tecnologia tem um papel também muitas vezes de informação, de busca de informação, são muitas coisas boas, mas tudo tem que ter limite. Com relação a programação agora do setembro amarelo, o CVV vai realizar uma série de atividades, tem uma programação já definida para esse mês? Bom, o CVV no setembro amarelo ele aproveita oportunidades como esta que nós estamos aqui, sempre que a gente tinha chamado, em instituições, em empresas, em escolas, em organizações, a gente vai, nós temos uma equipe que é também preparada para isso e a gente procura atender a todos esses compromissos que essas portas que se abrem no mês de setembro. Então, não existe assim uma programação de rua, vamos dizer assim, isso, de estar na rua distribuindo panfletos, isso o CVV não tem feito mais, mas nós deixamos o material, até vou deixar aqui o material aqui na Câmara, alguns cartazes, alguns folders, para que alguém, quem queira ter acesso a essa distribuição de material, a gente, dentro das possibilidades, a gente faz. É importante dizer aqui também que nós, voluntários, nós não temos nenhuma ajuda, nós trabalhamos com nossos próprios recursos, então, a gente tem que produzir material, a gente tem que se deslocar, então, claro, a gente faz isso com muito amor, mas nós somos limitados, às vezes a gente não consegue atender todas as demandas que surgem no setembro amarelo. Todo mundo pode ser voluntário, como é que uma pessoa, por exemplo, interessada pode fazer para ser voluntário, exige um nível de conhecimento, um nível acadêmico, ou qualquer pessoa interessada pode ser voluntário do CVV? Bom, para ser voluntário do CVV é preciso ser maior de 18 anos, ter uma disponibilidade para fazer um curso que é em torno de 40 horas, que é um curso de preparação, ter disponibilidade para fazer os plantões, que são plantões semanais, também reuniões mensais de atualização, então, a pessoa tem que ter, achar esse tempo disponível, ela tem que ter um certo equilíbrio emocional, lógico, porque é um trabalho que lida com a dor do outro, muitas vezes, então, todo esse preparo é passado durante o curso, então, quando se faz esses cursos de preparação, a pessoa que entra no site cvv.org.br tem uma aba ali que diz seja voluntário, ela se inscreve e depois ela vai ser feito um contato com essa pessoa para avisar o dia do curso, então, o que acontece normalmente num curso de preparação a própria pessoa ela vai percebendo se ela realmente tem, está preparada ou tem condições de se preparar para isso é um trabalho que exige exige, vamos dizer, uma dedicação muito grande porque é um todo respeito a todos os trabalhos voluntários que são maravilhosos mas é diferente de tu entregar uma cesta e lá entregar uma cesta que é um trabalho muito bonito do que tu tocar uma alma humana uma alma que está uma pessoa que está com sensibilidade que precisa realmente de vamos dizer assim de acolhimento então existe um perfil um perfil que é buscado para isso e com relação por exemplo a questão do do acesso como o cidadão ele pode acessar o CVV nós falamos aqui do telefone 188 esse é o único canal ou existem outros canais que o cidadão que necessite do trabalho da entidade possa entrar em contato com vocês certo o principal canal é 188 que é um telefone que é gratuito funciona 24 horas e qualquer cidade qualquer lugar do Brasil pode ligar nós temos também através do nosso site cvv.org.br o chat onde pode-se digitalmente ali conversar através porque muitos jovens usam também esse meio de comunicação do chat porque é habitual do jovem às vezes em função até do whatsapp que ele tem facilidade usa mas o canal principal é o 188 e é importante dizer que nosso trabalho toda pessoa que liga para o 188 ela cai em uma central que está em São Paulo e essa central ela redireciona a ligação para aquele voluntário ou aquela voluntária que está de plantão então dificilmente quando tu ligar aqui de Santa Maria as pessoas que ligam elas vão ser atendidas por pessoas de Santa Maria elas vão ser atendidas lá Brasília Fortaleza às vezes até pode acontecer mas é mais difícil porque essa central ela é automática e ela direciona então às vezes tu liga principalmente a noite madrugada que tem menos voluntários tem que demorar um pouquinho diz olha você está na fila você é o número 50 mas isso acontece à medida que for desocupando voluntários a pessoa vai ser atendida pois é uma outra questão que agora me chamou a atenção existe um horário durante o dia onde tem um pico maior de ligações? bom o pico maior de ligações até à noite normalmente à noite fim de semana também mas durante o dia nós temos mais voluntários trabalhando durante o horário comercial nós temos mais voluntários então a ligação é atendida de forma mais rápida então a dificuldade de se viver hoje é normalmente à noite fim de semana feriado que a gente não tem às vezes uma quantidade tão grande de voluntários mas as ligações ocorrem a todo momento e é importante também aproveitando essa oportunidade dizer que nós recebemos ligações de todas as idades de todas as classes sociais de todas as pessoas que precisam conversar se sentem solitárias então todos nós somos preparados para esse diálogo e o atendimento é 24 horas todos os dias da semana todos os dias seja feriado seja fim de semana sempre o atendimento é 24 horas e a equipe esses mais de 40 voluntários conseguem dar conta sempre tem alguém fazendo plantão final de semana sempre tem às vezes acontece em um posto que nós temos todas as cidades que tem são 3 mil e 500 3 mil a 3 mil e 500 voluntários hoje no Brasil 45 em Santa Maria às vezes formam uma janela que nós chamamos de janela quando um voluntário por exemplo não está com disposição não está em condições de fazer um atendimento porque eles tem que estar bem tem que estar tranquilo para fazer esse atendimento então ficam algumas janelas em vários postos mas essas janelas são supridas por outros voluntários no fim pode diminuir um pouquinho em algum horário como por exemplo madrugada mas sempre vai ter voluntário talvez a pessoa que liga vai ter que esperar um pouquinho mais porque tem menos voluntários mas vai ser atendido e os voluntários do CVV tem algum acompanhamento psicológico porque é um atendimento que deve desgastar o voluntário psicologicamente por lidar com temas tão intensos deve ter um desgaste grande sim nós temos aqui em Santa Maria algumas psicólogas e mesmo psiquiatras que nos dão apoio gratuito gratuito para os voluntários fora disso nós temos o que nós chamamos de pequenos grupos que nós nos reunimos mensalmente então aquelas situações que te vamos dizer te tocaram mais profundamente claro que se fala isso sem identificação de nome de cidade nada mas me diz olha essa situação mexeu comigo aconteceu e tal a gente dá esse acolhimento entre nós também nós repartimos essa dor entre nós isso alivia também as tensões Jorge nós estamos chegando no final do nosso programa infelizmente somos limitados pelo tempo poderíamos ficar aqui conversando um bom tempo mais de um assunto tão relevante tão caro para a sociedade mas queria desejar esses últimos segundos antes do final do programa para se tu quiser fazer alguma consideração final fazer um chamado para a sociedade de Santa Maria bom eu quero em primeiro lugar agradecer esse espaço Matheus que é muito importante para nós quando a gente pode conversar onde a gente pode falar um pouquinho porque as pessoas entendam o trabalho do CVV do Setembro Amarelo a importância e lembrar mais uma vez que todos nós agora falando com todos aqueles que estão conosco que todos nós podemos fazer parte dessa rede de apoio nós podemos auxiliar que é importante também buscar ajuda porque buscar ajuda é um sinal de força é um sinal de valorização da vida e nós homens principalmente temos alguns preconceitos mais em relação a isso de dizer não preciso estou bem tanto é que em cada dez suicídios oito são homens então procure ajuda e que principalmente também entenda que toda decisão que nós tomamos ela tem um peso e tomar decisões muitas vezes com a cabeça quente como a gente diz pode ser uma decisão irreversível então desabafar conversar o CVV está pronto está preparado 24 horas para atender a todos Jorge Brandão muito obrigado mais uma vez por ter aceitado nosso convite então qualquer pessoa que desejar conversar com os voluntários do CVV ter esse atendimento que é tão importante é só ligar para o 188 ligação gratuita e também entrar em contato com o CVV através do site que está aqui na nossa tela mais uma vez muito obrigado pela sua audiência por ter nos acompanhado até agora e também agradecemos a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva muito obrigado e até o próximo Câmara Entrevista Câmara Entrevista